Estou com 28 semanas de gestação e estou programando para o parto e tal. E qual que é o melhor momento de eu ir para a maternidade? Você me ajuda a responder essa? Ajuda, vamos lá. Olha, gente, eu gosto muito da gente olhar o começo do trabalho de parto como o grande orientador do resto do parto. Tudo vai mudar depois e o parto é longo e as novidades vão aparecer. Mas eu acho que acertar o olhar nessa medida do começo do parto traz uma diferença enorme para o resto do parto. E óbvio que não é só a mulher que tem a obrigação de saber o que está acontecendo com o corpo dela e nem alguém da equipe impor claramente alguma coisa que ela tenha que fazer. Então eu vou trazer aqui. Como é que a gente descobre que horas ir para o hospital, o que fazer nessa medida? Eu acho que essa é a grande, a primeira pergunta que chega dos casais que estão se preparando para o trabalho de parto. É o marido que ele vai ter que dirigir, ou a marida, que vai ter que dirigir o carro até o hospital. E às vezes o casal que está com medo de ter um bebê em casa quer ir para o hospital na hora certa. E ao mesmo tempo não querer ir cedo para o hospital, mas também não ser irresponsável nos cuidados que tem que ter. Então uma coisa que eu acho que o Braulio pode me confirmar aqui se é isso mesmo é trabalho de parto ativo precisa de observação. Observação e acompanhamento, né? Então trabalho de parto ativo significa contrações a cada três minutos com um minuto de duração durante uma hora. Então, enquanto isso não acontece, o bebê está bem dentro da mãe, mãe está bem lidando com as contrações. Mas nem sempre a matemática é clara, nem sempre o ritmo é bonitinho. E aí, óbvio que isso sofre a interferência de muitas outras coisas. Então o que eu vejo ali no começo do trabalho de parto? E como é que a gente descobre? Então eu estou olhando quanto tempo demoraria para a gente chegar no hospital. Então a primeira coisa é botar no Waze aí. Quanto tempo demora para ir para o hospital? Então isso é deslocamento, né? Já sabe. Segundo, as coisas práticas. Ver se tudo está prontinho. A bolsa, a mala, os papéis, o que você achar que tem que estar pronto. E aí eu poderia falar um monte de coisa, mas não vou entrar nisso agora. Mas o que é que está pronto para você sair de casa e ir para o hospital? Então está pronta as coisas práticas também? Ótimo. A terceira coisa seria sinais de trabalho de parto. Então a grande questão é que quando a gente não tem uma equipe individual, o que acontece para a maioria das mulheres, né? Que deveria ser talvez um cuidado compartilhado de todas as mulheres, é a mulher ter que ir no hospital para ser avaliada. Seria ótimo se nós tivéssemos todas as obstetrizes indo na casa de todas as mulheres fazer essa primeira avaliação para que elas não precisassem ir para o hospital sem precisar. Então tem duas etapas, então que aí é o que a gente poderia cuidar. Já cuidou da distância para o hospital, já cuidou das coisas que tem que levar, já tem o hospital e a equipe, porque ela está falando que ela vai para o SUS, então essa equipe já está lá, né? Então o que ela pode cuidar junto com o parceiro em casa? Tendo parceiro ou não tendo parceiro? Primeiro, aprender sobre os sinais de começo de trabalho de parto, que é o que é que acontece que diz que você está entrando em trabalho de parto e descobrir como desativar o botão vermelho de que o parto começou. Porque o problema, gente, é na hora que descobre que um sinal aconteceu, você não querer entrar num carro e sair correndo para alguém te ajudar e ser cuidada por alguém, né? Então tem uma coisa que é muito importante da gente considerar, é que a mulher quer ser cuidada porque é um momento muito desafiador de se viver sozinha. Então é injusto a gente querer que a mulher fique sozinha muito tranquila em casa, três horas de deslocamento até o hospital é muito tempo, é bastante tempo, mas a gente pode cuidar desse tempo de três horas, né? Então o deslocamento até o hospital é sempre considerado o que ele é, se ele é de três horas, vamos cuidar dessa mulher para que ela chegue a tempo no hospital. Se a natureza resolver que esse parto vai durar menos de três horas, gente, não vai ter doula, médico, hospital, que vai dar conta de segurar esse bebê dentro da barriga da mulher. E aí todos vamos ter que aceitar que tomamos um caldo da natureza. E é lindo e geralmente quando nasce rápido, porque a natureza mandou, é porque resolveu rápido e está tudo bem, né? Então mais três horas de deslocamento a gente tem que cuidar direitinho para ir tranquilo. E também a mulher não ir muito sentindo já muito perto do final da dilatação, né? Assim, trabalho de parto ativo três horas dentro do carro acho que ia ser bastante cansativo. Então tem que ir um pouquinho antes ali. Mas esse antes também não é logo no começo. Então quando o parto começa, gente, rola um botão, que é tipo, não é o socorro porque não está precisando pedir socorro, mas começou o que eu faço agora. Então nesse caso, o que eu acho que mais ajuda é ter uma pessoa que você possa ligar e que tem conhecimento de parto e que vai poder ouvir a sua pergunta, sua dúvida, ouvir o que aconteceu ali com você e dizer, isso é normal, se for normal, vamos agora relaxar e descansar, esperar o parto começar. E eu acho que é isso que não acontece, né? O que acontece geralmente é na falta de ter uma pessoa para ligar, as mulheres acabam indo no hospital ver o que está acontecendo e acabam, às vezes, ficando. Então aprender a fisiologia do parto, ter alguém para quem ligar, para poder entender que o parto começar é uma coisa e entrar em trabalho de parto ativo é outra e geralmente tem, principalmente, primeiro parto, tem uma distância enorme entre o começo e a hora do trabalho de parto ativo. Então como aguenta ficar em casa numa boa, segura, se não tem ninguém ali dando help, que seja por telefone, gente. Então se você tem uma doula amiga ou se você tem uma doula, enfim, eu faço isso, eu atendo por telefone, porque eu sei que é muito importante essa primeira ajuda.